Olá, boa tarde, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuá Sul Web. Estamos aqui no Barroco, a segunda edição do PartiFeste aqui na rua das Mimosas, lote 4, quadra 4. Então, gente, aqui é um evento do nosso espaço Festas e Eventos e nós vamos falar aqui com produção de Sueli Goulart e a DJ Kika Ramos aqui e vai passar para vocês que o show ainda vai começar, dá tempo de você vir para cá. Bom, passou a bola para a DJ, vamos falar com a DJ. Fala aí, DJ Kika, o que temos aqui para hoje, para a galera que quer vir para cá? Hoje temos o grupo Pagodamas, Euzinha, DJ Kika, Sueli Goulart, voltando para Itaipuá Sul, segunda edição da nossa festa. Esperamos por vocês aqui, tem muito agito, comida boa e cerveja gelada, gente. Pode vir, é garantido o sucesso. O espaço aqui é bem legal, gente. O nome do espaço é Espaço Boganville. E nós vamos dar uma palavrinha aqui rapidinho com a Sueli. Qual é a sensação de estar voltando para cá? Quanto tempo você já faz esses eventos? Eu já faço esses eventos há 20 anos. E o meu primeiro evento foi realizado exatamente aqui em Itaipuá Sul, no Cajueiros. E foi um sucesso na ocasião, eu consegui colocar mais de mil pessoas, foi um sucesso. E hoje estou de retorno a Itaipuá Sul com muito gosto. Tenho muitos amigos por aqui que me acompanham em todos os meus eventos. Eu gostaria que vocês viessem até aqui, conhecessem hoje o nosso evento. Mudou muito, graças a Deus. Estamos com uma performance bem diferente, tá? Espero todos vocês aqui, tá? Uma boa tarde para vocês. Bom, gente, aqui nós temos o grupo Pagodamas, como ela falou, né? Com Emira Ramos, André Verle e Patrícia Moreira. E você, quanto DJ, o que você vai tocar aqui para a galera? Ah, já toquei bastante Nacional Remix e daqui a pouquinho tem aquela pisadinha que vocês gostam. Muito flashback também. E para encerrar, aquele sambinha gostoso. Então é isso aí, é só vir para cá. Que fica aqui na Rua das Mimosas, lote 4, quadra 4, barroco. Bom, as fotos aqui do evento vocês vão encontrar no nosso site www.tv Itaipuá Sul, sem cedilha. www.tv Itaipuá Sul, sem cedilha.com.br Acompanhe um pouquinho aqui, ó, da festa que está aqui com o nosso cinegrafista, Beto Vídeo. Abre aqui o meu cavalo rapidinho. É isso, um, dois. Que coisa bonita. Estamos aqui na festa da Sueli Goulart. Passando o som agora para daqui a pouquinho fazer um samba de qualidade para vocês. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Abre o papo provínio, por favor. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Obrigado. Obrigado. Obrigada, obrigada pelo carinho sempre. Te amo, vocês. Obrigada, obrigada pelo carinho sempre. Aonde a gente estiver, muito obrigada. Vocês são extremamente importantes para a gente o tempo inteiro. E mais uma vez, muito obrigada a TV Itaipuassu por estar onde a gente está sempre com o maior carinho. Obrigada. Fala um pouco da sua banda e dos componentes. Então, Pagodamas é o seguinte, Pagodamas existiu há mais de 20 anos atrás, lembra? 20 anos. 20 anos atrás. Agora a gente está retornando. E aí a gente está retornando para o Pagodamas. Inicialmente, Andréia e Patrícia Simpatia. E mais um monte de mulher. E agora a gente está retornando aos poucos o Pagodamas, fazendo aí muito samba de qualidade. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Ricardo. Ricardo Pereira. Inclusive eu tive a felicidade de participar do evento. Emira canta a Clara Mús. Foi um sucesso muito grande. Foi muito trabalho. Acho que foi um sucesso muito grande. Então, estou muito feliz em estar aqui. Valeu, obrigada. E aí o nosso outro profissionista. Muito amigo profissionista, Rob Sofrey. Está faltando ainda o Juninho Veríssimo, mas que já está chegando. E é isso. E eu espero que o Pagodamas dê muito amor para todos vocês. Obrigada. 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 Obrigada.